Olá e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu hoje estou de volta com um novo vídeo para vocês e hoje vocês vão me acompanhar enquanto eu me arranjo em casa para ficar por casa, mas também para trabalhar por casa portanto, é assim um arranja-te comigo, um get ready with me para o meu dia eu mostro-vos tudo de maquilhagem, outfit, como a bijutaria também portanto, se gostam deste tipo de vídeos e se querem ver mais deste tipo de conteúdo aqui no canal não se esqueçam, claro, de deixar um grande gosto aí abaixo subscreverem o canal se ainda não fizeram ao clicar aí no botão vermelho que diz subscreve que encontram aí por baixo não vos custa nada, é-vos grátis e ajuda mesmo muito o meu canal portanto, antes de continuarmos com o vídeo eu agradecia imenso que vocês fizessem isso e já gostei por baixo, não se esqueçam, claro, de ativar as vossas notificações ao clicar aí no sininho e assim não perdem então nenhum novo vídeo que vai sendo aqui no canal Agora sim, vamos então começar a arranjarmos portanto, vou partilhar convosco então a minha maquilhagem diária para trabalhar e para ficar por casa sim, portanto vamos então começar com um primerzinho como eu já partilhei em vários vídeos recentemente tanto no IGTV, para quem me segue no IGTV eu tenho feito alguns IGTVs e eu tenho andado a gostar imenso mas para quem não segue eu tenho gostado de utilizar só produtos líquidos e portanto a maioria dos produtos que eu vou utilizar hoje são líquidos mas vão haver alguns em pó como por exemplo a base eu nem sempre tenho utilizado base mas eu ontem e hoje por exemplo quis pôr um bocadinho de base uso muito pouca mesmo por exemplo, só assim um bocadinho e isto porquê? é só para me dar um bocadinho mais de cobertura e também para estar assim tudo um bocadinho mais even e portanto eu tenho feito só mesmo um bocadinho nada de base depois aplico também sempre um bocadinho de corretor e tenho espalhado com o pincel em vez de o meu Beauty Blender depois o que eu gosto de fazer é só esbater um bocadinho com o Beauty Blender no fim só para ter a certeza que está tudo bem espalhado depois passo então para bronzeador e este é o da Benefit também é líquido também tenho aqui umas uvas que eu vou estar a comer enquanto nós estamos a filmar porque sim, eu estou com fome a seguir para intensificar assim um bocadinho mais o nosso bronzer vou então aplicar um bocadinho de bronzeador em pó só um bocadinho por cima porque eu acho que fica um bocadinho mais noticeable nota-se mais e eu gosto de bronzer depois vou passar um bocadinho nada deste pó da Kiko onde eu quero que a maquilhagem fique bem acente durante o dia todo e estão assim mais nas zonas que vocês sabem que vão ficar um bocadinho mais oleosos ou não querem que crease depois para blush é uma coisa que eu gostava mesmo de encontrar um blush líquido mas como ainda não encontrei nenhum que eu gostasse vou então só aplicar um bocadinho de blush mas então em pó e este é o meu da Nars que eu adoro para iluminador eu gosto de fazer assim uma mistura primeiramente vou aplicar um iluminador líquido nos sítios onde eu normalmente aplico o meu outro iluminador também e depois o que eu gosto de fazer para intensificar um bocadinho mais o iluminador mas isto também depende muito do meu mood se me apetece ou não porque às vezes eu deixo assim e fica um glow bem natural mas se eu quiser intensificar só mais um bocadinho aplico então um bocadinho de iluminador em pó por cima e agarra muito melhor ao nosso rosto e aplico também só assim nas zonas onde apliquei o outro iluminador depois então para as sobrancelhas vou primeiramente passar com o meu pincelzito o meu spoolie e depois vou usar então o meu lápis só para preencher um bocadinho as sobrancelhas depois passamos então para o nosso Curvex e para a nossa máscara de pestanas e eu tenho aplicado máscara de pestanas só nas pestanas de cima para um look assim mais natural por fim vou utilizar então um lápis para os lábios e um batom líquido e pronto estamos então prontas com o nosso look do dia para trabalhar mas para ficar por casa vou só aplicar a minha bijutaria vou pôr um fio este ou vocês perguntam-me sempre que eu utilizo perguntam-me de onde é recebo imensas mensagens é da H&M eu adoro os colares e a bijutaria deles porque é super barata e até é uma boa qualidade obviamente não é tipo a melhor qualidade de sempre mas para o preço que nós pagamos é excelente depois vou pôr umas mini argolas e por fim vou aplicar então os meus anéis algumas de vocês também perguntam de vez em quando sobre os meus anéis estes dois que são em rose gold são da Pandora e este é da Magnolia portanto este é então o nosso outfit de hoje é bastante básico simples e confortável temos então este top crop top assim uma t-shirt super básica que é da Bershka que eu já tenho há um ano ou assim depois temos então as nossas joggers da Boohoo que eu já partilhei convosco no Instagram e também aqui no canal e por fim temos então umas pantufas azitas que eu comprei no Jumbo e estas são assim um bocadinho mais agora para a primavera porque são abertas como vocês podem ver e portanto não fazem tanto calor nos pés e pronto este é então o meu look de hoje e portanto mostrei-vos a minha maquilhagem mostrei-vos a minha bijutaria e também a minha outfit do dia portanto eu espero muito que vocês tenham gostado de se arranjarem comigo se gostaram não se esqueçam de deixar um grande gosto aí abaixo subscreverem o canal se ainda não fizeram ou ficarem no botão vermelho que encontram aí para baixo que diz subscreve eu agradeci-vos imenso não vos custa nada e ajuda mesmo muito o meu canal portanto se ainda não fizeram vão fazer antes de clicarem fora deste vídeo e já gostei por baixo não se esqueçam claro também de ativar as vossas notificações ao clicar aí no sininho e assim não perdem então nenhum novo vídeo que vai saindo aqui no canal isto foi tudo para este vídeo então eu espero mais uma vez que vocês tenham gostado e eu vejo-vos no próximo tchau beijinhos tchau 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 tchau